Fala galera, beleza? Então, tô aqui na obra, tá sendo trabalhado 24 horas por dia aqui em Balneário Camboriú, na Draga. Hoje é dia 23, segunda-feira, 7h40 da noite. Vamos tentar pegar ele pela outra ponta. Santa Catarina, Brasil. Balneário Camboriú. Olha a quantidade de areia que já saiu em 24 horas, praticamente um pouquinho mais de 24 horas. Vamos botar aí 30 horas. A minha chega até invadindo a calçada aqui ó. Vamos botar 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 aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muita areia. Vamos lá. 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 Vamos lá.